Vamos sortear aqui o que mais tá tendo sorteio, velho. 3, 2, 1, 5! Não, me recuso. Filha da puta. Eu falei que ia depositar 10 dólares, né? 10 dólares, né, clã? 5? Foi 5 dólares, né? 5 dólares. Mas o bagulho que eu falei é real. Eu falei que eu ia dar um tiro. Isso aí eu falei mesmo. É um tiro de 50 pra 200. E good luck, Gu. Nossa, e o Gu ainda mandou pra mim. Eu te amo. Não te amo, não, Gu. Depositar. PicPay, cupom sorte. 50 dólares. 3 pá. É um tiro pra 1000 dólares, né, clã? Na Dragon Lore que eu tinha prometido. Tu ainda pode escolher, Gu. É 200 dólares. Para a corde que tu quer, né? Pode clicar, Gu. E o sorteio mensal do mês de março exclusivo para as pessoas que usarem o cupom sorte no CSGO.net simplesmente serão 2 Alp Medusas mais 5 facas insanas. É só depositar no CSGO.net usando o cupom sorte e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alp Medusas mais 5 facas nesse mês de março. F, mano. F, mas calma. Lá tem o Chorinho. Tem o Chorinho e uma caixa solo passou, velho. Calma, calma, calma. A regra é clara para todos, né, mano? Nem é porque, tipo, é o Gu que eu não vou dar essa moral do Chorinho e uma caixa solo para ele. Papuntei. Que zicado que tu é,ngo. Ó, tu não quer essa 5-7,ngo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mano, nem fudendo, velho. Ela não tá nem disponível, mano. Ai, o que que tu quer, Gu? O que que tu quer daqui? Ai, mano, depositamos aqui pro Gu, 80 dólares, né? Foi 50 mais 30, 80. 80 dólares virou a faca de 124. Um profite de mais ou menos 44 dólares, velho. Se tu tiver sem faca, eu vou pegar pra tu uma faca da hora, velho. Essa paracord aqui, ó. Paracord, farce de pet, da hora. Tô sem faca? Então toma ali. Nossa, mano, surreal isso daí, mano. Meu Deus. Mas tem como a gente abrir três dessa daqui? A gente ripou três vezes. Foram duas ou três vezes que não é ripou, tá? Três. A live até caiu depois disso. A Americanet, né? Gosta de dar aquela trola dobski. Ai, mas caralho, Gu. Tá dando set dobs aqui já. Nossa. É single.net. O que? O que? Irmão, na caixa grátis. Na conta do Gu. Na caixa grátis. Provei a Bliefer 9997. Na caixa grátis. Foi em qual? Foi na da K? Na da K, velho. Que precisa depositar 18 dobs. 0.003. Que isso, Gu? Na moral, velho. 7 dólares que a gente tinha ali. Virou a faca e a luva à toa, mano. À toa, mano. Que? Surreal. Mano, na caixa grátis. Que isso, velho? Faca e luva. TSGol.net, guys. Cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. Depósito. E você depositando, usando o cupom SORIT no CSGol.net, você ainda participa do sorteio mensal do mês de março, que são duas Alpes Medusa mais cinco facas, velho. Chegou a luva aqui, ó. Chegou a luva. Grátis. Totalmente free. Ela veio testada em campo. 390 reais. Float 0,30. Tá lá, velho. 390 com mais 630. Não, se isso aqui der certo, para. É. Aí eu ia mais uma caixa solo, tá ligado? E fazia o loop infinito novamente. Meus amigos. Eu quero mostrar pra vocês a skinzinha dele lá dentro del juego, mano. E Gu, você pode participar do sorteio relâmpago da live de hoje, dos dois sorteios relâmpagos, da Bayonetta e da Survival. E ainda pode participar do sorteio das duas Alpes Medusa mais cinco facas. Aí, ó, clã. A luvinha. A luvinha, não. A faquinha do Gu veio com float 0,37. Coisa linda. A gente ganhou ela na caixa solo lá, né? E a luvinha aqui dele veio 0,30 float. Agora tá com o kit na mão, velho. Paca mais luva. CSGO.net, primeira vez que eu consigo na conta de inscrito. Ou na minha conta, que na minha conta eu também nunca consegui. Primeira vez que eu consigo na caixa grátis a luva. Chama CSGO.net, cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Você participa de sorteios relâmpagos, todas as lives, sorteio mensal. Esquece. CSGO.net é o melhor que tem. E pra ninguém falar que é feito na conta do inscrito. No caso, o Gu. Chama. Deixa o like aí se você gostou.